Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Meu nome é Laura e hoje nós vamos... E hoje nós vamos ensinar a vocês como pronunciar... Como pronunciar as maneiras corretas para dizer... ...English... ...English Movies and Series. Sim, eu entendi. NADA! Estamos aqui hoje, eu e a... ...Laura. Porque nós vamos ensinar a pronúncia correta dos nomes das séries americanas. Então eu escolhi dez nomes, aqueles que a gente mais pronuncia de forma errada... ...ou do jeito que a gente acha que está certo, e a Laura irá corrigir. Correto, professora? Sim. A primeira série que a gente lê é uma série muito famosa no Brasil... ...e eu creio que aqui também nos Estados Unidos, que é a Game of Thrones. Game of Thrones. Como que é? Game of Thrones. Game of Thrones. Game of Thrones. Thrones. Ok. A segunda, ela também é famosa. Eu nunca assisti. É a Breaking Bad. 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 Isso aí. A terceira, eu não sei nem ler, mas ela é muito famosa, inclusive vai ter a última temporada na Netflix, porque ela foi cancelada e gerou a maior polêmica. é a Any Witch em E. Any with an E. Any with an E. Any with an E. Como essa série, ela é infinita, é Supernatural. Supernatural. Que é a nossa famosa sobrenatural no Brasil. Tem mais de 15 temporadas. Chernobyl. Eu esqueci. Chernobyl. Chern... Chern... Chernobyl. A sétima Não. Eu não sei. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? A sexta também é muito famosa É a Stranger Things Repita Stranger Things Stranger 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 Things 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 A sétima é uma série que eu amo muito Eu assisti todas as temporadas É Prison Break Prison Break Prison Break Prison Break Prison Break Prison Break Break E eu até postei no Instagram Annalise Kitchen How to get away with murder How to get away with murder How to get away with murder Correto? É uma série muito famosa no Brasil E eu acho que é a maior trava-língua que já existiu em nomes de série Que é Pretty Little Liars Pretty Little Liars Pretty Little Liars Gente, a gente separou aqui 10 nomes de séries Algumas muito famosas, outras nem tanto Pra Laura nos ensinar Olha pra câmera, Laura Pra gente poder ensinar pra vocês a forma correta de se pronunciar Espero que vocês tenham gostado Já deixa aqui embaixo os nossos links pra você se inscrever no nosso canal Ativar o sininho Comentar Para de criticar a cabeça aí Já deixa Eu errei Eu errei Tá bom Eu errei Já vou deixar aqui o link do meu Instagram pra você me seguir lá Qual que é o endereço do seu TikTok? User18, I don't know Vai tá aqui embaixo na descrição Ok, that was all for today I hope you guys enjoyed the video Make sure you subscribe to the channel Make sure you like this video Comment And yeah